Olá pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar agora a gravação aqui dos módulos de elétrica para vocês e vou deixar junto esse material aqui para vocês, esse aqui é um manual de instalação elétrica do modo geral assim é bem legal para você entender o sistema aqui de projeto elétrico é um manual com 62 páginas, é fácil de ler porque é pequeno assim, os textos, não tem muito texto, é bem intuitivo bastante imagens, é ilustrativa, então esse manual aqui eu vou deixar, tem bastante informações que eu creio que vai ser útil para você tem na internet, é distribuição gratuita, não é material que eu fiz, então eu vou deixar ali para vocês, tem bastante coisa bem interessante aqui tá ok? Seu projeto elétrico então fica aí com o material para vocês lerem e se aprofundarem qualquer curso, mesmo que você faça a faculdade, você sempre tem que se aprofundar além daquilo que você estuda eu vou procurar passar para vocês o que eu puder passar aqui, referente a Revit e a instalação elétrica residencial as configurações do problema e os cálculos que ele faz e talvez também e também fazer uns cálculos aqui em planilha, para mostrar para vocês ou para a gente comparar resultado nessa primeira aula aqui a gente vai configurar o template, a gente vai começar do zero, sem template, sem nada então isso aqui eu vou deixar no material, no link aí da aula 1 para vocês e aqui eu tenho o meu Revit 2020 ué, você pode pensar por que vai fazer no Revit 2020? tanto faz, eu podia fazer no 2018, 2019, 2020, qualquer um deles você vai poder acompanhar igual, porque tudo que eu vou apresentar aqui é a mesma coisa tá bom? pode fazer na versão do seu Revit aí ok? eu resolvi fazer em 2020 aqui e daí depois eu vou importar a arquitetura do sobrado para a gente colocar, fazer as ligações nesse primeiro momento a gente vai acessar o template do Revit que template é esse? o template padrão que vem com o Revit então assim, quando você vem aqui em arquivo você vem em arquivo novo e vai iniciar aqui você tem aqui, aqui tem o template da Gerdau que eu fiz o módulo Barracão para vocês o template do Revit 2020 e aquele estrutural que eu dou para vocês tem os modelos de arquitetura, estrutural e construção padrão que vem com o Revit e por que não tem um de elétrica aqui? tem, lembra que na aula de hidráulica eu peguei um template padrão para iniciar então é o que eu vou fazer aqui e aí dá mais trabalho você pode pensar assim mas por que você vai fazer um template do zero? para você poder entender as configurações é melhor você pegar um template do zero e se você me falar assim mas eu tenho um template aqui professor que eu ganhei, que eu comprei posso usar? pode daí você apenas confere as configurações que eu estou fazendo aqui e ver se o teu está assim, pode compartilhar alguma coisa que você saiba mais também e aí esse template que você tem, você pode usar ele normalmente tem template à venda no mercado aí que eu sei que é mais caro que o custo todo que eu dou para vocês então se você quiser investir em um template, se você trabalha com um projeto fazer um template dá trabalho você vai perceber aqui que a gente tem uma série de coisinhas para fazer eu vou passar algumas coisas, algumas famílias para vocês algumas famílias já vem carregada, algumas famílias já tem no Revit algumas coisas você vai melhorar mas se você pega um template do zero ou o template que você tenha de repente você tem um template básico aí você pode ir melhorando ele daqui a alguns anos você vai ter um super template que você configurou, você vai saber tudo que tem nele como que você fez, por que que fez quando você pega um template que outra pessoa fez as vezes você consegue trabalhar legal mas as vezes você não entende da onde que veio tal coisa, para que que serve quando você inicia do zero você tem mais do mínimo então como que eu vou fazer para inserir um template aqui bom, vamos aqui em arquivo opções aqui que a gente insere o template quando a gente quer colocar um template no nosso Revit então eu vou aqui em locais de arquivo e vou aqui no sinal de mais para adicionar um template eu vou na pasta no disco C na pasta padrão isso aqui é programa data essa aqui é a pasta padrão do Revit quando você instalou o teu Revit tem essa pasta ela fica oculta você tem que exibir já cliquei em outro para vocês aqui tem eu coloquei bastante coisa de elétrica talvez eu compartilhe mas aqui em exibir tem que estar marcado itens ocultos senão você não consegue enxergar as pastas essa pasta oculta aqui o programa data então abre essa pasta e aqui dentro da pasta tem a pasta Autodesk dentro da pasta Autodesk tem a pasta você já decorou esse caminho né sempre que eu estou falando isso Revit 2020 no meu caso no teu pode ser o 19 ou o 18 e aqui tem a pasta chamada templates e tem a pasta Brasil aqui nós temos o Electrical Default Brasil então é esse aqui o nosso template ok eu vou abrir e agora vai carregar o nosso template vou dar um ok a partir de agora se eu vier aqui em arquivo novo eu vou ter um template elétrico só que se você toda vez que você iniciar o projeto se iniciar aqui ele vai iniciar desconfigurado vai iniciar só com os arquivos padrões que vem do Revit mesmo mas você pode pensar assim então como que eu vou fazer um template então o que a gente vai fazer por enquanto isso que eu for mostrando aqui na aula você vai fazendo a gente vai salvando o arquivo tá a gente vai salvando até a gente ter a configuração dele pra depois a gente fazer o nosso template então por enquanto essas configurações aqui no final a gente transforma em um template entendeu então no final a gente limpa o arquivo e transforma em um template pra você poder usar nos outros projetos ok então aqui você tem as tabelas as listas de elétrica iluminação planta de piso aqui ó nível 1 e nível 2 e as plantas de forro também elétrica do forro aqui pra você colocar as luminárias potência aqui pra você colocar as tomadas alimentação beleza nível 1 e nível 2 as elevações aqui então depois você pode inserir novos níveis aqui tem a altura a gente já pode começar aqui digitando o N e colocando a nossa unidade de medida eu prefiro trabalhar em metros pode colocar metros e centímetros ou pode colocar centímetros como você quiser tá essas coisas é é teu critério tá bom então aqui já tá já configurei a unidade posso até fechar aqui o que mais que eu posso fazer bom aqui em elétrica você tem sistemas certo é o mesmo local que você ia pra fazer a parte de tubulação hidráulica mas aqui você tem a parte elétrica a parte elétrica tá aqui né se você pegar isso aqui essa barra aqui você pode movimentar essa barra aqui de elétrica pra cá tá vendo se você se você clicar aqui ó e arrastar você pode colocar desse lado aqui como agora a gente vai trabalhar com elétrica vai ficar melhor aqui tá bom é o primeiro passo aqui pra fazer esse início de configuração do nosso template é o seguinte ó aqui você tem isso aqui você vai entendendo no decorrer da no andar da carruagem mas aqui nós temos a flechinha aqui no canto a configuração elétrica ele vem com alguma configuração eu não vou alterar tudo aqui tem coisa que eu vou deixar ok aqui tem uma descrição de circuito ângulos fiação tamanhos de fiação aqui a gente vai ver mais a frente aqui tem algumas alguns nomes algumas formas de nomear que o Revit usa diferente das formas que a gente tá acostumado daí a gente tem que rebolar as vezes pra fazer essas configurações aqui algumas coisas você vai ter que ver a amperagem o tamanho o diâmetro que vai do fio de acordo com a amperagem ok então isso aqui a gente faz mais a frente fatores de correção a temperatura o material condutores a gente vai mexer aqui basicamente em dois itens nesse momento que é a definição de voltagem e o sistema de distribuição ok aqui na definição de voltagem eu preciso excluir essas definições de voltagem aqui pra inserir a voltagem olha aqui tem 120 208 não tem a a voltagem que nós trabalhamos que é 127 ou 110 em alguns lugares aqui é 127 220 então como que eu faço pra pra excluir isso aqui eu não deixo excluir né pode tentar de tudo que não vai conseguir é porque essas definições estão sendo utilizadas de alguma forma pelo sistema de distribuição aqui então eu tenho que excluir aqui primeiro pra daí poder excluir lá então aqui você exclui 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 agora você volta pra definição de voltagem e aqui você pode excluir 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 assim e aqui tem um valor que é 127 tá ele vai colocar a voltagem e tem um valor mínimo e um valor máximo esse valor mínimo e esse valor máximo a princípio ele é essas medidas aqui a tensão essa aqui da anel então aqui tem as faixas adequadas aqui tem os precários e os críticos né então no caso a tensão nominal ele tem que estar nessa faixa aqui a tensão as tensões de leitura ele tem que estar nessa relação aqui 0,91 da tensão nominal e 1,04 pra esse tipo de energia então como que eu vou fazer pra ter essa ligação como que eu vou fazer volta aqui pro Revit então eu vou pegar minha calculadora aqui e essa aqui só pra você ver então se você vai fazer pra 127 127 127 vezes 0,91 eu vou ter 115 116 pode-se dizer então aqui o mínimo 116 116 é o mínimo e a tensão máxima permitida vai ser igual 127 vezes 1,04 isso dá 132,08 132 pode-se dizer ok eu vou adicionar mais uma tensão aqui voltagem de 220 volts o valor é 220 o valor mínimo 220 vezes 0,91 ok 200 o valor máximo pode-se dizer que é 220 vezes 1,04 228,8 229 pode-se dizer tá certo então isso aqui é a primeira parte que eu fiz agora eu vou pra sistema de distribuição aqui eu vou adicionar o primeiro sistema vamos escrever aqui monofásico monofásico você pode o sistema monofásico pode ser 127 e pode ser 220 tá eu vou fazer o 127 no caso aqui onde você usa uma fase mais mais um mais um nêutron e mais o terra uma única fase é único mesmo fiação duas tá e voltagem 127 entre fase e nêutron eu vou adicionar eu vou adicionar um outro sistema bifásico vou usar só esses dois aqui que a gente usa bifásico então bifásico é esse 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 monofásico então você pode colocar aqui 127 ou 220 tá até vou colocar aqui também no bifásico pode ser 127 duas fases ou 220 fase aqui ele vai dar é bifásico mas ele vai dar dá só essa opção uma ou três no caso vamos colocar único fiação 3 e voltagem entre a fase e o nêutro é 127 nesse nosso exemplo aqui também agora eu posso adicionar o trifásico também vamos lá trifásico pode adicionar outros sistemas tá 127 220 aqui deixa eu renomear aqui eu posso escrever aqui também se é o trifásico o bifásico é uma fase mais uma fase mais um nêutro e mais um terra então trifásico é uma fase mais uma fase mais uma fase mais um nêutro mais um terra fase 3 220 aqui aqui entre fase e nêutro é 127 também e aí eu tenho esse sistema aí tá bom então ok perfeito pra esse primeiro momento essa configuração aí você vai em arquivo salvar e vamos dar um nome eu vou colocar onde que eu vou colocar isso aqui eu vou colocar na pasta meus documentos tá meu template meu template elétrico vai ser esse nome aqui porque vai ser esse nome que a gente vai transformar isso daqui beleza então essa foi nossa primeira aula a gente continua na próxima até mais que a gente